O presidente parlamentar da agropecuária apresentou, nesta terça-feira, um projeto de lei complementar o PLP nº 35-2024, que prevê a desoneração de impostos para produtos das cestas básicas. Produtos da cesta básica. O projeto conta com apoio de 23 bancadas no Congresso Nacional e se antecipa ao governo federal que ainda discute os textos de regulamentação da reforma tributária. O PLP amplia a lista de produtos da cesta básica nacional e propõe a desoneração gradual dos seguintes itens. Proteína animais, carne bovina, ave, suína, caprina e peixes, leite e laticínios, Margarina, ovos e mel, frutas e hortaliças, café, chás e mate, trigo, farinha de trigo, de milho, de rosca e de mandioca, além do milho, pães, bolos e biscoitos e massas, achocolatados, molhos preparados e condimentos, feijão e arroz, castanhas e nozes, além de água mineral envasada com oce em gás e sucos naturais sem adição de açúcares ou conservantes. O deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, diz que os alimentos contemplados representam 85% dos gastos com a alimentação das famílias brasileiras. Além de zerar as alíquotas dos futuros CBS e IBS criados com a aprovação da reforma tributária, a proposta autoriza o Executivo a deixar de cobrar PIS e COFINS imediatamente destes produtos, para que sejam eles importados ou de produção nacional. O IPCA acumula uma alta de 4,51% nos últimos 12 meses e tem sido pressionado especialmente por alimentos e bebidas que registram o maior aumento para o grupo desde abril de 2022. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou que encaminhará os projetos de lei complementar até o dia 15 de abril.